Pessoal, sejam bem-vindos aí ao canal Deus Instagram Biografia. Hoje vamos falar de uma atriz de filmes adultos, uma das mulheres mais bonitas. Essa coroa maravilhosa, essa milfie, foi a mulher que abriu as portas para as coroas que estão fazendo tanto sucesso neste momento no mercado de filmes adultos e pornô do mundo. O nome dela é Lisa Ann. Lisa Ann, ela lançou-se em meados da década de 90 para pagar os estudos, obtendo o título de assistente de dentista. Em julho de 94, ela se transferiu para a Califórnia, iniciando a carreira de atriz pornográfica. Porém, em 97, abandonou a carreira devido a recentes casos de colegas infectados com AIDS, fatos que afetou a indústria nesse período. Depois disso, passou a fazer apresentações pelos Estados Unidos, como dançarina de strip. Depois de algum tempo a viajar, Lisa decidiu dedicar seus negócios e ao casamento, além de inaugurar um balneário posteriormente. Ela se divorciou e vendeu o balneário. Lisa voltou ao entretenimento adulto, empreendendo o seu objetivo a longo prazo. Entrou novamente na indústria pornográfica como agente de algumas atrizes. Em pouco tempo, passou a receber convites de diversos produtores. E voltou a atuar. Aí que eu estou falando, pessoal. Essa coroa voltou melhor do que antes, em 2004. Atualmente, ela aparece como uma das estrelas da categoria MILF, em sites voltados para público adulto. Realmente, esta mulher é uma das mulheres mais lindas do mundo. Ela nasceu em 9 de maio de 1972. Pessoal, ela tem 50 anos. 50 anos. Ela tem 1,57m. E, realmente, Lisa Ann é uma das MILFs mais gatas de todos os tempos. Ela abriu as portas para as coroas nesse mercado adulto. Espero que você tenha gostado do vídeo. Curta o vídeo. Compartilhe o vídeo para quem gosta de uma coroa maravilhosa, de uma bela de uma MILF. Um grande abraço a todos e tchau, pessoal.